Vou voltar no meu canal, viu? Vou carregar a página. Vou entrar na nariz de novo. Vou pegar o meu canal, viu? Vou pegar o meu canal, viu? Vou pegar o meu canal. Vou pegar o meu canal, viu? Vou pegar o meu canal. Vou pegar o meu canal. Vou pegar o meu canal. Vou colocar aqui. Vou pegar o meu canal. 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 Vou pegar o seu canal.